E aí galera, meu nome é Lucas DSK, estamos aí começando mais um vídeo lá no... Neste programa aí pra... Para desenho Vou criar aí um guarda-roupa bem básico aí pra vocês aí Não vamos trabalhar com medidas Pois o nosso tempo é bastante curto Não quero aí atrasar E nem ocupar o tempo de vocês aí, beleza? Gente, é esse aqui Eu já tenho postado aí uma videoaula aí no YouTube Já com um título Desenhando móveis aí Espero que vocês tenham gostado aí bastante das nossas videoaulas Iremos criar aí mais um guarda-roupa Conto com a sua colaboração aí Mandando novas ideias pra gente Sou carente aí de novas ideias E... Sujeito aí... A... Novas sugestões aí, beleza? Vou criar aí... É... Um outro guarda-roupa aí Vou puxar um pouquinho pra cá aqui ó Pra gente... Fazer uma segunda porta aí... É... Uma... Duas... Beleza gente ó... Beleza gente ó... Duas... 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 Três... Beleza... Aqui eu vou fazer uma... Gente... Aqui... Nós temos... Um espelho... Que... Pra quem conhece aí... Esse programa... O Google... Programa do Google aí... Sabe que ele não tem... Ainda... Ainda a opção de você colocar... Espelho... Essas coisas aí... Que são... Mais conhecidas aí para... Para os guarda-roupas... Né? Então... Eu não vou... Dizer para vocês que eu consigo aí... Colocar... Que não tem ainda... Essa opção... Lembra? Vou fazer... Vou... É... Uma... Dois... Três... Opa... Ctrl Z... Qualquer coisa... Ctrl Z... É isso... Puxar aí um pouquinho... O meu guarda-roupa tem esse detalhe aí gente... Não sei se o seu... Tem essa mesma... Ó... Vou colocar... Dez... Zero... Com o mesmo processo lá... Vou criar... Um espelho... Vou criar também... Um... Vamos lá... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto